Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vez voltando com esse quadro aqui que eu comecei essa semana, mas eu gostei muito dele porque eu acho que ele acaba nos permitindo aprofundar algumas discussões que parecem banais, que parecem muito simples, que parecem ter respostas prontas mas a gente consegue mostrar que vai muito mais além do que, sei lá, uma explanação de 280 caracteres no Twitter a gente tenta trazer pontos de vista que não foram abordados por às vezes serem mais aprofundados mesmo então eu estou matando essa bola no peito e falando beleza, vocês querem discutir essa temática? Vamos discutir, mas vamos discutir de maneira mais profunda obviamente eu não sou a verdade absoluta, eu estou trazendo meu ponto de vista vocês podem deixar o ponto de vista de vocês aqui, mas eu faço convite, assista o vídeo até o final porque aí você vai ter um total entendimento do que eu quero trazer aqui, uma total ideia do que eu quero trazer aqui porque quando você só vê 3 minutos de vídeo, aquela ideia fica cortada e eu acho que é uma explicação para a gente contextualizar muito questão do futebol moderno, questão como a gente lida com o treinador porque foi uma discussão que foi muito presente, eu acho que até fiz vídeo sobre ali no comecinho quando o Antônio Oliveira foi efetivado os mais conservadores, podemos dizer assim, falavam cara, a gente vai trazer um técnico sem experiência, a gente vai trazer um técnico que não tem kantia que kantia é até uma expressão sul-americana, enfim, não tem vivência de estádio não tem experiência mesmo, sabe? e eu fiquei pensando assim, refletindo sobre o assunto e cara, na minha concepção, na minha concepção e vendo tudo o que acontece no futebol brasileiro recentemente cara, a experiência ficou para trás faz tempo, 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 tempo sim, eu não acho que Vanderlei Luxemburgo seja um bom técnico eu não acho que Luiz Felipe Escolari seja um bom técnico eu não acho que Abel Braga seja um técnico com ideias que eu pelo menos curto tá ligado? acho que o Abel consegue trazer até um pouco mais de efetividade ao trabalho dele mas eu não gosto das ideias não, não gosto dos dinossauros, não gosto dos técnicos mais velhos acho treinadores ultrapassados, acho treinadores com ideias que não conseguiram acompanhar o futebol e vários outros treinadores mais emergentes, fugindo desses principais nomes também acompanham essa situação, sei lá, Ney Franco pô, pensa aí em vários nomes eu gosto de técnicos jovens, eu gosto de pessoas que estão atualizadas que tem na sua base, na sua principal característica o estudo, o aprimoramento, o entendimento do adversário o entendimento das peças, sabe? eu acho que o torcedor do Atlético tinha que ser um torcedor que comprava o barulho desses treinadores mais jovens até pela experiência recente, cara o treinador mais vencedor da história do clube vem desse perfil então por que mudar no perfil? ah, mas o Eduardo Barros não deu certo, cara acho que a gente não pode ignorar o que? já tem até figurinha em minha foto falando sobre contexto, cara contexto observa como o Eduardo Barros assumiu a equipe time na zona de abaixamento pressão do cacete pouco tempo pra treinar pressão por um estilo de jogo que a gente nem sabe se era o favorito dele quando o Eduardo assumiu, existia uma questão o Atlético precisa voltar a jogar igual 2018, 2019 puta merda, né, cara? como é que você vai executar um trabalho assim botar suas ideias botar o que você entende de futebol em prática se você já chega meio condicionado a seguir um trabalho que não é seu é um trabalho do Thiago Nunes então eu acho que, pô o Eduardo é paralelo pra nada é comparação pra nada o cara talvez tenha sido o treinador que entrou numa fria de comandar o Atlético assim, que eu não lembro parecida o contexto era muito desfavorável muito, muito, muito o que ia me surpreender é se ele desse certo ah, Thiago precisa estar Marte alinhado com Saturno pro treinador dar certo? Não mas o cara se chama treinador a base do treinador é treinar desenvolver estratégias de jogo um, ele não teve tempo pra treinar e a estratégia de jogo que cobravam dele não era dele então eu acho que tira essa questão do Eduardo Barros tira, tira essa questão do Eduardo Barros não deixou de dar certo por ser estagiário ou por ser novo inclusive eu odeio esse termo estagiário eu acho um termo depreciativo eu acho um termo horroroso todo mundo já teve um começo de carreira e precisou de oportunidade sabe? eu e você aí que tá vendo esse vídeo mas vamos conversar sobre a cancha assim, quando eu defino um treinador como meu favorito pra assumir o Atlético ou pra ser a melhor opção pra qualquer situação possível eu penso no seguinte cara, o que esse cara vai poder fazer com as peças que estão ali? porque eu acho que tem uma questão também e é um dos grandes motivos, por exemplo de eu não querer o BKSS no Brasil não acho que o BKSS daria certo porque ideia não pode vir na frente de contexto quando você tem uma ideia de difícil execução como é o jogo posicional do BKSS que sim, potencializa vários e vários atletas você não tem um contexto pra ter tempo de execução você vai começar a perder o resultadismo porco o resultadismo nojento do futebol brasileiro vai basicamente distinguir e falar que você é um professor pardal que o jogo posicional não funciona eu tô morrendo de medo pra isso se isso acontecer com o Crespo com o Miguel Angel Ramires que são treinadores que trazem uma bagagem nova pro futebol brasileiro que vários treinadores deveriam aprender com eles mas não, vira uma rivalidade né seu Thiago Nunes que fica cantando rivalidade aí com o gringo aliás o Roland é outro pode trazer muita coisa pro futebol brasileiro é outra bagagem é outra origem do jogo é outro aprendizado é outra maneira de enxergar a partida tem que ser muito arrogante pra achar que a maneira que o brasileiro enxerga o futebol que o técnico brasileiro enxerga o futebol é mais eficiente que o português que o chileno, que o argentino que o uruguai, que o paraguaio que o angolano sabe tudo soma se você tiver um técnico português um auxiliar argentino e um outro auxiliar brasileiro você vai ter três bagagens de futebol diferentes sabe e o Antônio já me ganha nisso o Antônio é um cara que vem de outro lugar não é porque o cara é gringo que vai mandar bem mas é porque o cara é gringo que ele vai trazer outra concepção do jogo eu acho que o futebol brasileiro hoje precisa de outras concepções de jogo e é um diferencial sim personagens que enxergam o futebol de maneira diferente tá saturado o mercado brasileiro de treinadores está saturado está ineficiente sabe você tem poucos pontos fora da curva Rogério Senna, Guto Ferreira, Felipe Conceição Kuka é ruim deixa eu pensar outro técnico ruim Renato é ruim o Renato de hoje é ruim Renato já ganhou tudo mas o Renato de hoje é ruim então já é uma base pra gente sobrepor a questão da experiência como esse cara aprendeu futebol é diferente dos rivais ele já vai ter uma vantagem ou até mesmo uma desvantagem dos adversários mas é diferente só de ser diferente pra mim já é um mérito sabe deixa eu pensar outra questão eu acho que é a questão central do vídeo que eu vou trazer agora por que no passado se valorizava tanto treinadores experientes qual era a base argumentativa que no passado treinadores experientes tinham tanta moral vai trazer esse cara aí? por que você não traz um treinador experiente? porque o cara tinha vivência porque o cara sabia lidar com situações diferentes porque o cara conseguia prever situações que um time poderia surpreender o treinador mais experiente ia lá e acabava prevendo rapaziada existe uma ferramenta que possibilita a gente e qualquer técnico mais jovem ou mais velho ou a gente mesmo tô falando a gente eu, você antecipar uma situação de jogo quantas vezes eu já não antecipei uma situação de jogo seja do rival seja do Atlético aqui nesse canal a tecnologia é mais eficiente que a experiência é mais eficiente que a memória de um treinador é mais eficiente do que sei lá sabe tecnologia é mais eficiente que tudo você tá pegando tudo que aconteceu no jogo histórico de porra existe histórico de passe eu mostro pra vocês quando eu entro no stat todas as ações do jogador no campo você acha que isso é menos eficiente do que a vivência de um treinador não faz sentido não faz sentido sabe então acho que o ponto mais perigoso do trabalho do Antônio é a questão de relações pessoais relações pessoais é algo que não dá pra se moldar não dá pra ter uma inteligência artificial que possibilite treinadores jogador de se mobilizar por uma mesma causa mas aí você tem o Paulo Autorio aí você tem o Paulo Autorio sabe então num cenário infértil num cenário num deserto de 10 acho que a gente pode chamar assim surge um cara com uma bagagem nova um cara estudioso um cara com um certificado da UEFA sabe um cara que vai ter um dos clubes que mais aposta em inteligência em análise de desempenho você tem esse cara e você tá preocupado em experiência eu tô preocupado se ele vai conseguir priorizar o contexto que ele tá inserido em relação às ideias dele isso é uma preocupação se o cara for tentar sobrepor a gente tem um exemplo claro aí do Diniz do que pode possibilitar sabe e minha preocupação em relação pessoal cancha cancha é coisa do passado cara uma expressão de 1980 1970 70 falavam que Tele Santana não tinha cancha que João Saldanha não tinha cancha e a gente tá em 2021 futebol andou chegou a tecnologia você não tá vendo esse vídeo aí no seu smartphone na época que usava esse argumento nem existia smartphone sabe então acho que a gente precisa entender a base argumentativa entender quando ela foi iniciada entender qual é essa situação no momento porque é uma situação extremamente adversa então o Antônio pode dar errado super super eu posso queimar minha língua aqui queimar minha língua não eu acho que foi uma escolha coerente não falei que o cara ia dar certo que o cara ia dar errado eu apoio porque eu vi coerência sabe eu acho que é um cara que já tava no projeto que deu muito certo na metade final do ano passado é um cara que já conhece o grupo é um cara que tem um respaldo interno tem uma confiança interna cara se o Paulo Autori confia quem sou eu pra não confiar Paulo Autori é um dos caras que mais entende futebol no Brasil então acho que a gente tá se apegando em situações é ultrapassadas situações realmente que não fazem mais sentido atualmente então mais uma pergunta fácil mais uma resposta difícil quero saber a opinião de vocês deixem aqui se inscrevam no canal deixem like que é muito importante nessa troca beleza tamo junto rapaziada que é muito importante e aí que é muito importante